Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago pra vocês hoje um lançamento top de linha da UmiDigi. Quem diria que um dia eu estaria aqui falando top de linha da UmiDigi. E é verdade, cara, eles lançaram esse smartphone recentemente, corri pra trazer ele aqui pro canal pra poder apresentar logo pra vocês que ele tá com configurações muito, muito, muito boas. Mas, resta a gente saber se ele vai tá rodando bem, se vai tá fluido, se as câmeras vão estar boas. E a gente vai conferir isso durante o vídeo que eu vou apresentar pra vocês aqui. Então já deixe aquele like agora no vídeo, não esquece, se inscreva no canal se você não for inscrito, marque o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo também pra que todo mundo possa conhecer mais sobre esse lançamento que tá na mão aqui, galera. UmiDigi S5 Pro. Galera, configurações desse rapazinho aqui. 6GB de memória RAM com 256GB de armazenamento. Processador Helio G90T, um processador voltado pra jogos, pra quem curte games no smartphone. Ele é muito top. 4.680 mAh de bateria com carregamento turbo de 18 watts. Ele conta com resfriamento líquido pra melhorar a performance do seu smartphone enquanto você joga. Ele traz também conexão NFC, uma tela AMOLED de 6.39 polegadas com desbloqueio de digital direto na tela. Olha só, quem diria, hein, cara? Android 10, versão global, todos os idiomas, português Brasil, todas as frequências 4G, 4.5G, banda 3, banda 7, banda 20, 28. Você não vai ter nenhum tipo de problema pra utilizar o seu smartphone UmiDigi S5 Pro no Brasil inteiro. E o melhor de tudo é o preço. Ele tá saindo na faixa de R$ 1.500 já com frete seguro, tanto pelo AliExpress quanto pela Banggood. Preços parecidos. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E também, claro, a rifa desse smartphone você vai encontrar aqui embaixo. Lembrando que nessa rifa do UmiDigi S5 Pro tá rolando também outro sorteio junto na mesma rifa do UmiDigi A7 Pro. Então você comprando um número, você vai concorrer aos dois sorteios, aos dois prêmios. Vão ter dois vencedores na mesma rifa. Se você comprar dois, três ou quatro números, você pode sim ganhar os dois smartphones, beleza? Tudo você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. E não deixem de me seguir pelas redes sociais também, principalmente pelo Instagram, que em breve vai ter sorteio grátis e top pra vocês por lá. Então me sigam lá pelo Instagram, beleza? Vamos lá então conferir o unboxing e primeiras impressões com o review inicial do UmiDigi S5 Pro, esse topzaço aqui da UmiDigi. Partiu! Tchau! Tchau! Tá na mão galera, o UmiDigi S5 Pro, o smartphone mais top já produzido pela UmiDigi até hoje. Uma tela AMOLED galera, Full HD Plus de 6.39 polegadas, full view. Um processador Helio G90T, excelente processador, principalmente se você está buscando performance no seu smartphone para jogos. Esse é o mais indicado, o melhor custo-benefício. 6 GB de memória RAM com 256 de armazenamento interno, que é muito top, é muita memória, cara. Uma bateria também muito grande de 4680 mAh com carregamento tubo de 18 watts. Quatro câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels, segunda câmera de 16 megapixels para fotos ultra-wide e duas câmeras de 5 megapixels, uma para fazer o desfoque e a outra para fazer fotos macro. Lembrando que essas câmeras aqui filmam em 4K galera. Olha só a evolução, que coisa top. Android 10, Android Q, o mais recente, com a conexão NFC para pagamentos também, que é muito top. A case já vem aplicada aqui no aparelho. É uma case, vamos dizer, mais um pouco robusta, tá? Não é aquele silicone molengão. E é um pouco texturizada, que dá uma pegada boa, não deixa o aparelho escorregar facilmente. Aqui a gente vê já as quatro câmeras, mais um microfone redutor de ruídos e o flash dual-tone. Vamos retirar aqui essa case, vamos remover essa película aqui da frente e ele já traz uma película aplicada na tela, tá ok? Aqui a gente já consegue ver que ele tem uma película aplicada direto aqui na tela, muito top. Galera, as bordas todas do smartphone são em metal frame, é uma borda espelhada, bem estilosona. A gavetinha é aqui embaixo, tá? Na lateral esquerda, na parte inferior. Gavetinha para dois nano SIM cards ou então um nano SIM card e um cartão de memória. A gavetinha híbrida, tá certo? Aqui em cima a gente tem a câmera pop-up de 16 megapixels, uma câmera selfie. Aqui nessa outra lateral, o botão power, volume mais e menos. Ele tem desbloqueio de digital direto na tela também, isso é muito show. E aqui embaixo a gente tem o alto-falante, entrada USB tipo C, carregamento, transferência de dados e o microfone para captação de áudios. Vamos retirar essa película traseira e vamos conhecer a traseira do smartphone. Tá aí galera, é um preto também, pretão clássico, Cosmic Black, que é a cor que a UMIDIGI deu. É a mesma cor aqui do UMIDIGI A7 Pro que eu apresentei aqui no canal. É um preto estilosão clássico, né? Bonito, cara, muito show. O smartphone todo construído em vidro com bordas em metal frame, muito top também. E aqui as quatro câmeras, como eu já falei para vocês aí. A gente tem somente aqui a logo da UMIDIGI e mais nada. Olha que traseurona bonita, clássica, cara, me amarro, gosto muito. Vamos aqui virar agora, ligar o aparelho para a gente poder configurar ele. Aqui enquanto ele inicia, tá gente? Uma tela, como eu li também, já falei para vocês, 6.39 polegadas. Uma tela AMOLED, que é uma novidade aqui para a UMIDIGI, que sempre faz smartphones com tela LCD. Essa daqui é uma tela AMOLED. A gente já vê que um brilho diferenciado. versão global também, tá gente? Como todos os smartphones da UMIDIGI, português, Brasil, todas as bandas, todas as frequências do 4G e do 4.5G. Banda 3, banda 7, banda 20, 28. Vai rodar de boa, tá certo? Deixa eu configurar ele todo aqui e já volto em seguida para a gente poder mostrar melhor o aparelho. Galera, tá na mão, todo configurado, o nosso top de linha da UMIDIGI, o S5 Pro. Galera, que smartphone bonito, que smartphone lindo. Tela AMOLED, configurações tops, processador Helio G90T, 6GB de RAM com 256 de armazenamento, conexão NFC, uma bateria de 4.680 mAh, resfriamento líquido interno, cara. Isso é muito top, a UMIDIGI realmente me surpreendeu muito com esse smartphone. Vamos começar aqui, galera, mostrando para vocês o que ele nos oferece em termos de aplicativos, tá? Aqui ele tem rádio FM, agenda, relógio, configurações, gravador de voz, nota, contatos e os aplicativos Google aqui, ó. Gmail, Google Maps, YouTube Music, Google Drive, YouTube, Google Fotos, Play Filmes. E é só, galera, é bem simples, ele não tem nada demais, tá gente? Nada, nada, nada. Ele tem esse espaço para crianças, que é para você poder restringir os aplicativos, você vai permitir através de senha, quais são os aplicativos que você quer para proteger, para quem tem o filho que mexe sempre no smartphone. Tem a calculadora, e assim, galera, é só isso, tá? Um marrom simples, lisa, sem bugs, sem travamentos, sem estresse, sem problema nenhum. Deixa eu ativar o giro aqui, aqui, ó, conexão NFC, gravador de tela, bem completinho, tá gente? Aqui eu vou botar o brilho de tela no máximo, olha que brilho forte, cara. Tela AMOLED é outro papo, não tem jeito. Aqui a gente vai já ver o teste de Antutu que eu realizei no aparelho Helio G90T, 280 mil pontos, vai rodar de boa, principalmente aqui o PUBG que eu vou abrir agora, para vocês poderem ver esse bicho em ação. Aqui vamos ver, galera, qual é a resolução gráfica máxima que ele aceita, ó, HD, alta, HDR. Ele já não suporta, então, HD, alta, vamos colocar aqui na realista, e vamos ativar aqui embaixo, que ele já está correndo aqui, ó, já vou ter ele para correr. Vamos daqui a pouquinho pegar ali no avião, para a gente ver como é que é, se ele vai travar rodando ali, rodopiando o avião ou não. Vai nadar um pouquinho agora, vai se molhar para sair em seguida e pegar o avião. Vamos ver aqui agora, aí galera, rodando bem, Helio G90T, processador excelente para jogos, você não vai ter problema nenhum aqui, ó, uma resolução excelente, não engasga, não trava, não tem lag, travamento nenhum, muito top aqui para você rodar todos os seus games e jogos com os emuladores que você quiser, dentro do seu UMIDIGI S5 PRO. Aqui, galera, eu desbloqueio por digital, encostou aqui na tela, ele desbloqueia, não é tão rápido, tá? Mas também não é dos mais lentos, aqui com a tela apagada, você clica, ele não desbloqueia, tá? Você precisa acender aqui a tela e clicar no desbloqueio, ou então, acender a tela, arrastar para cima e digitar a sua senha. Infelizmente, ele não tem desbloqueio facial, galera. Eu vou abrir aqui para vocês aqui a câmera, para vocês poderem ver, ó, a câmera frontal subindo, bem lenta, bem devagarinho, quer ver? De novo aqui, recolhendo, agora aqui de novo, bem lenta. Acho que é até por isso que eles não colocaram o desbloqueio facial, porque ficou realmente muito lenta o acionamento dessa câmera frontal aqui. Vamos fazer o teste de áudio, para a gente ver a qualidade de som. O volume aqui já está no máximo. Vamos girar a tela. Expandir a tela. Aí. Deixa eu aproximar aqui o zoom da câmera. Vocês poderem ver em mais detalhes. Olha, tela AMOLED. Olha a qualidade de áudio também. Deixa eu ver se tem mais brilho. Acho que já está no máximo. Deixa eu só dar uma conferida. Sim, já está no máximo. Tela toda preenchida, tá, gente? Ó. Muito show. Uma qualidade de imagem excelente. E o áudio mono aqui, mas um áudio muito bom também, tá? Muito top. Está aí para vocês o teste de áudio. Vamos abrir aqui o aplicativo de câmeras e vamos ver o que ele nos oferece aqui, ó. A gente tem essa grande angular, que é o botãozinho já dedicado. Tá vendo, ó. Ultra Wide Mode. Você já consegue abrir aqui direto. Modo vídeo. HDR. Ou um ícone aqui exclusivo para fotos HDR. Muito bom. Modo noturno. Vamos voltar aqui. Foto. Foto HD também. Mais um ícone ali novo. Modo profissional. Modo Pro. E aqui em More. Que são mais, né, no caso. Aqui a gente tem o GIF. Filtro. Beleza. Foto panorâmica. Câmera lenta. Time Lapse. Digitalização de documentos. Modo Macro. Vou botar aqui na foto e ver as configurações. Tá aqui, ó. Tamanho da imagem. 4x3. Tá aqui, ó. Tamanho da imagem. Localização. Toque para fotografia. Linhas de grade. Função de botão. Algumas opções aqui. Bem interessante. Esse tamanho da imagem aqui. Esse 30 é a tela cheia, tá? Eu tenho 12 megapixels, que é o tamanho 4x3. 7 megapixels também com a tela full. E aqui a de 48 megapixels também no padrão 4x3. Vamos ver aqui em vídeo quais são as resoluções de vídeo que a gente tem. Qualidade de vídeo. 4K. Resolução máxima também a 30 fps. Ou então aqui Full HD, HD ou então VGA. Anticintilação. Vamos ativar isso aqui. Mas tá aí o aplicativo de câmeras do UmiDigi S5 Pro. Vamos ver agora aqui algumas imagens e fotos e vídeos que eu realizei. E já volto em seguida. Aqui galera. Câmera traseira do UmiDigi S5 Pro. Filhando aqui em 4K, 30 fps. Tava focado aqui no muro. E quando sai do muro ele não retoma o foco não. Agora se eu clicar na tela, aí sim. Aí ele vai focar. Cliquei na tela. Voltei pro muro aqui. Nada. Tem que clicar na tela. Aí ele foca. Tá? Então o foco automático dele não tá funcionando bem. Mas pra mim aqui não tá rodando legal. Vocês tão vendo lá em cima. Lá no topo, na quina do prédio, né? No centro da tela ali a lua. Aparecendo lá pra mim. E aqui agora eu vou caminhar segurando ele com a minha mão direita. Sem nenhum tipo de acessório. Sem tripé. Sem mão esquerda. Sem nada. Realmente as cores são muito bem definidas. As cores ficam lindas. Ainda mais nessa tela aqui amoled. Mas a estabilização ok. Normal. Nada de excepcional também. Nada de muito impressionante. Na verdade comum, né? Agora só não entendi bem esse lance do foco aqui. Dele se perder na hora de focá-la. Não tô focado. Tá vendo? Agora se eu clico aqui na tela. Ele vai e foca. E aqui de novo. Vou clicar na tela e focá-la. Só pra fazer a comprovação filmando aqui em 1080p. Focou aqui no muro. Mudei pros prédios ali. Também nada. Nenhuma coisa. Tem que clicar na tela pra ele focar. Cliquei na tela. Ele focou. Cliquei de novo. Focou. Se deixar por conta dele. Ele não foca lá. Agora eu vou clicar na tela. Aí ele foca. E o foco automático. Não tá funcionando. Aqui o vídeo. Com a frontal. O Midi GS5 Pro. Deixa eu botar aqui no sol. Pra gente poder ver. Se ele vai ter o HDR aqui. Ó. Fica lá já o sol. Agora aqui atrás da cabeça. Tá aí pra vocês. Até que ele segura bem. Tô vendo bem aqui na tela. Tô vendo meu rosto. Consigo ver o sol ali atrás. E ele segura legal aqui. Gostei. Aí. Agora aqui o sol de frente. Fez balanço aqui de branco. Show. Tá só em mim agora aqui. Beleza. Maravilha. E aí galera. O que vocês acharam do Umi Digi S5 Pro? Vou dar a minha opinião aqui. Como eu sempre dou no final do vídeo. Não sei nem se eu deveria fazer isso ou não. Não sei se é o certo ou errado. O smartphone é lindo. A tela AMOLED muito boa. Muito bonita. A frontal dele não tem notch. Não tem goto. Tem nada. O aparelho é lindo. Construção muito boa. Acabamento muito bom. Aparelho show. Configurações internas muito boas. Você olhando. Esse spec das câmeras. São muito boas também. Mas na prática. As câmeras são um lixo. Uma porcaria. A câmera frontal. Sabe estoura a imagem toda. A traseira quando se aplica o zoom também já granula tudo. Não tem estabilização de vídeo nenhuma. Não tem foco. Não tem microfone redutor de ruídos. O vento não estava forte. Tão forte para fazer aquela estragar. O áudio todo das imagens. Dos vídeos que eu fiz. Então assim. A Umi Digi. Eu queria muito que ela pudesse evoluir. Melhorar. Que eu pudesse chegar aqui. E falar que está fantástico. Está incrível. Mas pelo preço que estão cobrando. Por esse aparelho. Pelas configurações. Pelo nível que ele deveria estar. Ele tem câmeras aí. Muito a desejar. São câmeras de um smartphone de entrada. Bem simples. Não tem nenhum tipo de preparo. Mas de fato é que nesse momento. As câmeras estão horríveis. De ruins. Foi isso então galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like. Compartilhem bastante também. Que isso ajuda muito. Beleza? Tamo junto galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.